O Brasil diminuiu em 16% o uso de gases nocivos à atmosfera. Com isso, bateu a meta de redução estabelecida no Protocolo de Montreal, assinado por 197 países para proteção da camada de ozônio. Tá vendo essas manoplas do câmbio de veículos? E também essas peças que são usadas nos braços de esteiras de ginástica? São exemplos de produtos feitos com poliuretano. Não dá para mostrar, mas um gás que expande o material é colocado nessa massa para que o produto se encaixe direitinho nos moldes. Em pouco tempo, o plástico ganha volume e fica mais duro, como dá para perceber nesse teste. O hidroclorofluorocarbono, ou HCFC, é um dos gases mais utilizados para fazer essa mágica. O problema é que ele prejudica a camada de ozônio, uma espécie de escudo que protege o planeta da radiação ultravioleta do tipo B. Esses raios são uma das causas do desenvolvimento de câncer de pele, danos à visão e envelhecimento precoce, por exemplo. Essa empresa aqui de Guarulhos trabalha na fabricação de peças de poliuretano, que é um tipo de plástico, para o setor automobilístico. É o caso dessa manopla de câmbio. Antes, usava o HCFC para expandir a espuma dentro desses moldes. Agora, substituiu por um outro gás, o metilal, que tem o mesmo efeito, mas é menos nocivo ao meio ambiente. Nós tivemos um apoio financeiro do governo. E com esses recursos, nós conseguimos fazer toda a substituição e adequação da planta para receber o novo agente expansor. O Brasil reduziu em 16% o consumo de hidroclorofluorocarbono comparado à média de 2009 e 2010. Superou a meta estabelecida pelo Protocolo de Montreal, assinado por 197 países, que era diminuir o consumo desse tipo de gás nas nações em desenvolvimento em 10% até 2015. O Brasil está sendo utilizado como exemplo para outros países em desenvolvimento. Olha, o programa brasileiro tem sido um grande sucesso. Outros países podem seguir os nossos caminhos. O Programa Brasileiro de Eliminação dos Hidroclorofluorocarbonos prevê, até 2020, investimento de R$ 160 milhões em busca de alternativas sustentáveis. Nos últimos três anos, o país deixou de emitir 220 toneladas desses gases nocivos, quase 169 toneladas no setor de espumas e 51,5 toneladas no setor de refrigeração. Até 2020, o Ministério do Meio Ambiente planeja finalizar a substituição dos gases no setor de espumas e iniciar a conversão de parte do setor de refrigeração comercial e de aparelhos de ar-condicionado. Não é impor um custo novo ao setor privado. Através da parceria, o setor privado se dá conta de que é importante, sim. Como nós trouxemos essas novas possibilidades de inovação tecnológica, houve interesse total do setor privado de se engajar e ajudar na questão ambiental do planeta. E quando o assunto é diminuir a emissão de gases poluentes, o Brasil pretende assumir novas metas ainda neste ano. A presidenta Dilma Rousseff anunciou no último domingo, na Cúpula da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável em Nova Iorque, que o país pretende reduzir em 43% a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera até 2030. A proposta vai ser levada à Cúpula do Clima de Paris, a COP21, em dezembro.